Olá, gente, tudo bom? Aqui é o professor Léo para mais uma aula de introdução ao design. Hoje nós vamos tentar esclarecer alguns pontos para facilitar a elaboração de trabalhos de vocês. No caso, a elaboração de trabalhos relacionados a catálogos, a álbuns que vocês podem ir organizando a partir de elementos isolados, a partir de artes isoladas, conforme nós estávamos falando em outras ocasiões. Existem várias maneiras de você compor o seu livreto, o seu álbum, o seu catálogo no Flipsnack, que é este site que nós tínhamos colocado para vocês, app.flipsnack.com.br Você pode fazer a arte tanto diretamente pelo Flipsnack, quanto você pode fazer a arte isoladamente por meio de outros softwares e depois juntar aqui. Você pode juntar também as artes isoladas, em uma ordem lógica para a construção do livreto, em outros lugares também. Só que no Flipsnack tem a vantagem de você conseguir fazer o livreto digital e aí fica super legal. E aí o que é bacana nós levarmos em consideração, tá, gente? É que existem diversas maneiras e nessas diversas maneiras você vai fazendo de uma maneira diferente. Você pode intercalar, articular também programas os mais variados para poder fazer isso e aí você tem um resultado super legal. Então, nesse momento da aula, eu gostaria de mostrar isso para vocês, tá certo? Além de ouvir vocês nas apresentações, eu gostaria de mostrar isso aqui para vocês. Eu creio que vai ficar super legal para que nós possamos avaliar com a melhor maneira de nós construirmos o nosso livreto. Eu vou dar algumas indicações, algumas orientações e aí vocês vão fazendo as testagens, tá certo? Existem orientações que você pode utilizar, fazer a montagem diretamente pelo Flipsnack. Você pode pegar elementos isolados e fazer a montagem no Canva, tá certo? Você pode fazer no Illustrator, tá? Gerar pranchetas diferentes pelo Illustrator, tá? Então, trabalhar artes diferentes e a partir dessas artes diferentes montar um arquivo único não tem problema nenhum, tá? Mas vamos seguindo passo a passo, tá? Cada uma dessas possibilidades. Aí vocês vão decidindo o que é que fica melhor para você compor o catálogo, compor o seu livreto, né? Compor a sua revistinha. Vai depender do seu objetivo. A ideia é que você possa construir um material com paginações. E com essas paginações, você vai vendo que você não precisa criar só uma arte de páginas só. Você pode criar uma arte seguida de outras artes em uma ordem lógica. Aí você compõe uma série de conteúdos bem interessantes, né? Então vamos lá, gente. Para que a gente possa mostrar como é que funciona isso, como eu havia comentado com vocês, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos usar o exemplo do trabalho do Lucas, tá certo? O Lucas mandou uma série de trabalhos dele aqui no Google Sala de Aula, tá? E aí ele mandou várias fatias desse trabalho que está belíssimo. O que é que a gente poderia fazer para juntar todas as fatias, as pranchetas que ele usou para confeccionar a sua arte, de modo a que ele possa preencher as expectativas de compor um livreto, tá certo? Como é que a gente pode fazer isso? A primeira coisa que se deve fazer é criar uma pasta, tá? Para você definir aonde você vai salvar os seus arquivos numa ordem específica, tá certo? Então, a primeira coisa que você tem que fazer é criar a pasta. Eu criei uma pasta aqui chamada Pranchetas Isoladas para Livreto. É um exemplo. No computador você pode criar essa pasta e no celular você pode separar uma seção específica para colocar as fatias ou os materiais isolados e depois juntá-los no Flip Snack ou juntar em outro programa que você considera mais interessante, tá certo? E então o que é que a gente vai fazer, tá? Primeira coisa, criei a pastinha, né? Está aqui a pastinha. Vou salvar cada um dos arquivos do Lucas, tá certo? Mas vou salvar na ordem de envio dele, tá? Se você já tem os arquivos salvos no seu computador ou arquivos salvos no seu celular, você não precisa baixar. No meu caso eu vou ter que baixar porque ele mandou para mim. E aí o que é que eu vou fazer? Eu vou baixar de um por um os arquivos e colocar na pastinha, né? Que eu tenho o objetivo de instalar o... de organizar o material, tá certo? Eu vou salvar... estou mandando imprimir aqui em PDF porque ele mandou no formato que não consegue ser habilitado pelo PC. Aí o que é que eu vou fazer? Eu vou salvar cada fatia em PDF, tá bom? E aí eu vou clicar... vou botar aqui 1, tá? Arquivo 1, tá? Aí depois que ele for salvo, o que é que eu vou fazer? Arquivo 2, tá? Eu vou salvar cada fatia com um número para saber especificamente, tá certo, gente? Qual é a ordem que eu devo usar para organizar o material, tá? 2, ó. E aí eu vou passando e salvando. Isoladamente cada fatia. Ele vai abrir aqui e eu vou salvando, certo? E aí a medida em que eu vou salvando esses arquivos, tá certo, gente? É importante eu sempre conferir se está tudo correto, está tudo na ordem. O Lucas me mandou 11 arquivos, tá certo? E aí desses 11 arquivos, eu tenho que salvar cada um deles com um número específico. Porque aí eu vou conseguir construir uma ordem lógica para esse arquivo. Trabalho belíssimo do Lucas, né? Estou colocando para vocês aqui também como uma maneira de divulgar o trabalho de vocês, tá? No caso, hoje nós divulgaremos o trabalho incrível do Lucas, tá? Ele fez no Canva o trabalho, mas ele não conseguiu articular as peças isoladamente. O que a gente vai fazer? Mostrar aqui através do trabalho dele como é que a gente pode fazer isso, tá certo? Estou no quinto arquivo salvando, tá certo? Salvando aqui. Estão vendo? Agora eu vou para o sexto arquivo. Eu tenho como saber qual é a numeração do arquivo a partir dos arquivos anteriores que foram salvos, que estão aqui na pastinha, tá? Sétimo arquivo. Olha que beleza. Muitas imagens bonitas, né? Como vocês podem observar. Estou no sétimo arquivo, certo? Estou abrindo cada um, puxando da internet e salvando esse arquivo. O que é que eu vou fazer? Depois que eu salvar, eu vou mostrar algumas maneiras, tá certo, gente? De colocar, de organizar em lugares diferentes. Não precisa ser só no Flip Snack. Mas qual é a vantagem de você fazer isso no Flip Snack? A vantagem de você fazer isso no Flip Snack, gente, tá? É o fato de que você cria aquele modelo digital onde você pode passar o dedo e mostra o formato da página, tá certo? Ele é mais interativo. Assim como o de umeg que eu tinha mostrado para vocês, tá? Faltam só dois arquivos para salvar. Estou no décimo arquivo. Olha só. Passando aqui para o décimo arquivo. E aqui o último arquivo. Décimo primeiro arquivo. Certo? Décimo primeiro arquivo. E aí o que é que eu vou fazer? Salvei tudo, né? Aí eu vou lá na pastinha, certo? E observe que tem 11 arquivos isolados. E cada um deles eu posso abrir, tá certo? Para checar se está tudo ok, ó. Ele vai abrir aqui, ó. Tá certo? Vocês estão vendo? Cada arquivo foi salvo de uma maneira isolada. O que é que eu vou fazer? Eu vou pegar esses arquivos na ordem que eu salvei e jogar dentro do Flip Snack. Tá certo? Como é que eu vou fazer isso? Vai ter essa bordinha aí, tá? Branca ao redor, mas não tem problema. É só para exemplificar, tá? Vou lá aqui. Vou abrir o Flip Snack, tá certo? E aí eu vou na opção... Assim que você abrir, você entrou com a sua conta, você vai na opção Upload de PDFs. E vai na opção Upload Files. Deixa em inglês mesmo, porque às vezes dá problema quando você traduz. Aí você vai selecionar tudo na ordem. Se você selecionar de baixo para cima, pode dar problema na contagem, né? Então o que é que eu vou fazer? Eu vou começar de cima para baixo, que está na ordem lógica aqui. E aí eu vou mandar abrir. Ele vai carregar automaticamente os arquivos, ó. Como vocês podem observar. E aí vem a barrinha de carregamento de arquivo. Quando você fica com essa barrinha de carregamento de arquivo, você observa que você sabe exatamente como é que está a situação. Quando vai terminando de salvar, ele vai anexar para dentro do arquivo. Ele vai dando um checklistzinho. E com o checklist pronto, você já pode mandar, clicar na opção Next. Mas você ainda não pode, porque estava faltando aqui o último arquivo. Agora eu posso. Quando ele terminar de carregar tudo, eu posso clicar na opção Next, que é próximo. E aí ele vai gerar na ordem, certo? Os arquivos justamente com o objetivo de compor o livro virtual. Ele já faz a conversão, passa para uma outra página. E aí ele vai adaptar os arquivos ao formato do livro digital interativo. Você poderia mudar a cor de fundo aqui antes de colocar as imagens. Você tem uma série de possibilidades de alteração para fazer. Olha só. E aí se eu quiser pré-visualizar, tá certo? Já está aqui. Olha só. Eu já posso pré-visualizar. Vocês estão vendo? Já está o material do Lucas pronto. O livrinho bem bacana, certo? Super bonito. Na ordem de coisas que ele salvou, tá certo? Aqui está em branco, porque tinha uma bordinha. Eu poderia, por exemplo, fazer o recorte de cada uma dessas imagens, tá certo? Para colocar, tá? Para colocar. Mas como de maneira tal que ficasse uma transparência que eu pudesse colocar um outro fundo, tá certo? Mas não tem problema. Eu só queria exemplificar para vocês como é que vai ficando aqui. O que é bacana de você mexer nesse material, tá certo, gente? O que é realmente massa? É porque você fica com essa coisa interativa de passar o mouse, passar o dedo. É diferente você simplesmente jogar as imagens de PDF, tá? No arquivo à parte, dentro de um programa que não vai te dar essa interatividade, tá certo? E aí você não vai ter resultados tão bacanas, tá certo? Você pode, inclusive, depois dar o zoom aqui, tá certo? E aí o que é que você vai fazer depois que você vir que está tudo ok, tá? Você vai em Save and Share, que é salvar e compartilhar, tá certo? Você vem aqui, tá? E manda publicar, tá? Revista de Lucas, tá? Aí o que é que você vai fazer? Você vai em Publish, que é publicar. Pronto. Quando você faz isso, certo? O link fica liberado, ó. Você manda copiar aqui, ó. Faz Copy e joga, e joga, certo? Para a pessoa que você gostaria de compartilhar, para saber se a pessoa aprova esse material, entendeu? Então, isso é que é interessante. Você faz as artes isoladas e junta tudo no material só, que fica muito bonito, né? E aí temos esse efeito, né? Essa revista do Lucas, com o Flipsnack aqui, super legal dele, tá bom? E aí, gostaria de dizer que o Lucas está de parabéns. Uma outra maneira, tá, gente? De você juntar os PDFs, tá certo? Sem ter muito estresse, mas não vai ficar no formato do livreto, tá? É nesse programa aqui, que eu passei até o link para vocês, tá certo? Small PDF, tá? Como é que você vai fazer? Você vai jogar os arquivos aqui, e aí, automaticamente, ele vai gerar. Como é que você faz para encontrar isso? Você tem vários programas de junção de PDFs, tá certo? Como é que você vai fazer? Você vai fazer assim, ó. Você vai colocar, juntar arquivos PDF, certo? No Google. Ao fazer isso, ele vai te dar várias opções. Uma delas é o Small PDF. Pronto, ó. Aí, vai aparecer, assim que você clica, vai aparecer isso aqui para ti. Aí, você vai mandar escolher arquivos. Você pode selecionar tanto PDFs, quanto arquivos de imagem, tá certo? Como eu já tenho os PDFs salvos, tá? Eu só jogo para dentro do programa, que ele vai interpretar como PDF. Se eu quiser, no outro formato, ele vai interpretar no formato de imagem, tá certo? E aí, fica muito bacana. O Canva também faz isso, tá certo, gente? Você pode gerar essas pranchetas alternativamente, que fica muito legal, tá? Não tem problema nenhum. Inclusive, você não precisa gerar só PDFs. Você pode gerar até um videozinho em cima do material, tá certo? Aí, você terminou aqui de onéxia. O que você vai fazer? Vai mandar combinar arquivos, certo? Você vai mandar combinar os arquivos. Escolha a opção. Aí, vai aparecer isso aqui para você. Ele vai perguntar se está na ordem. Se você vir que não está na ordem certa, você vai trocando. Mas, como já está na ordem certa, você deixa. Mas, você pode ir trocando aqui, certo? Vai ficando show de bola. Aí, o que você vai fazer? É mandar juntar PDF. Aí, ele vai carregar. Ele vai carregar. E, quando estiver pronto, você pode baixar, certo? Quando estiver pronto, você baixa. Olha aí. Ele já está baixando. É um arquivo de tamanho 3 MB. Ele não vai ficar com o formato livreto. Ele vai ficar no formato estático, fixo, tá certo? As imagens vão ficar mais imóveis. No entanto, o resultado também fica bacana, tá? Porque você pode mandar pelo zap isso, tá certo? Que fica bem legal. E, aí, salvar lá na pasta como o livreto pronto, como a revista pronta, certo? Olha aí, ó. Aqui é a revista do Lucas pronta em várias fatias diferentes, ó. Vocês estão observando? Fica bem legal. Estão vendo? Bem bonito, né? O que eu vou fazer? Vou tirar da parte de downloads. Tá? E vou colocar dentro da página, tá? Vou colocar dentro da página da pasta que eu tinha criado para o trabalho dele, certo? E vou botar material finalizado com montagem das artes. Eu dou o enter aqui, ó. E coloco o trabalho e coloco o nome dele. Revista Lucas, certo? Pronto. O que é massa, gente? É que o que você pode fazer... Você pode não só fazer a revista, você pode fazer um pequeno MP4, você pode fazer um videozinho com essas imagens isoladas. E o meu objetivo, né? Na próxima sessão é mostrar isso. Eu espero que vocês gostem, tá? Foi uma ideia que eu tive aqui à medida em que vocês foram... Que eu fui conversando com vocês, tá certo? Então, é isso que eu teria para dizer nessa primeira sessão da aula para vocês, tá bom? Na próxima sessão eu vou mostrar para vocês como é que vocês podem, além de fazer um livreto digital, fazer um MP4zinho, tá? E aí fica com design super bacana. O mais importante é você saber trabalhar isoladamente com cada uma dessas imagens, tá certo? Um forte abraço e até já!